Glória a Jesus, Jesus é grande, aleluia, glória a Jesus, aleluia, louvado e ingrandecido é o nome de Jesus. Céu, morada de meu Deus, onde reina a paz, onde reina o amor. Céu, ó lindo céu, beleza sem fim, tudo é lindo ali, ali, ali. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, Altíssimo. Desejo ir morar ali, pois minha alma sei a ver o rei como ele é. Desejo ir morar ali como meu Jesus. Nas mansões celestes, morada de meu Deus. Glória a Jesus, aleluia, Ele faz, aleluia, glória a Jesus, aproveite a oportunidade que Ele está te dando, meu amado ouvinte, da palavra de Deus. Aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, não deixe de tomar a tua decisão hoje. Aleluia, Ele te chama, aleluia, vem pra Jesus nesta noite. Céu, morada de meu Deus, onde a luz é o Senhor, é só o esplendor. Céu, onde vivem os anjos, querumbins e arcanjos, rios e serafins, serafins, serafins. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Santuário das moradas do Altíssimo, do Altíssimo. Céu, descerjo ir morar ali. Céu, descerjo ir morar ali, oh meu Jesus, nas nuções celestes, morada de meu Deus. Céu, morada de meu Deus, onde reina a paz, onde reina o amor, a luz. Céu, ó lindo céu, beleza sem fim, tudo é lindo ali, aleluia. Que alegria será, quando Jesus me receber, dizendo, bem-vinda morada de meu Deus. Brevemente será que era este dia, e eu estarei ali. Desejo ir morar ali, oh meu Jesus, nas moradas de meu Deus. De meu Deus, ali, oh meu Deus, ali, oh meu Deus, ali, oh meu Deus. No céu, no céu. No céu. Aleluia. Obrigado.